Pouco antes das 7 da manhã, cerca de 10 pessoas aguardavam a abertura da unidade. As queixas e sintomas dos pacientes eram parecidos. Tosse, dores de garganta e cabeça e febre. Estou sentindo só dor de garganta e um pouco de tosse. É um pouco de febre. É, vou tentar fazer um teste, né, para ver se é da gripe ou é o covid, também não sei. A conversão da UBS do Guanabara para atendimento exclusivo de síndromes respiratórias estava prevista para segunda, mas precisou ser antecipada porque muitas pessoas procuraram a UPA do Jardim Sabará e a UBS da Vila Casoni e as unidades ficaram sobrecarregadas. O aumento do número de casos suspeitos e confirmados de covid-19 e o surto de gripe causado pela variante H3N2 fez Londrina reforçar o atendimento nos últimos dias. Com a UBS do Guanabara, a cidade passa a ter três unidades de referência de atendimento para pacientes com sintomas respiratórios. Na manhã deste sábado, o movimento na UBS foi tranquilo. Os usuários eram atendidos pelos servidores que realizavam uma pré-triagem na fila. Depois eram encaminhados para a recepção, onde aguardavam para passar por avaliação e consulta. Parte dos pacientes procurou o local porque não conseguiu atendimento na UPA Sabará por causa da demora. Muita gente lá não quis nem entrar. Está demais. Eu fiquei com medo de ficar por lá e aguardei, mas não está dando certo não. Aí eu fiquei sabendo que ia atender, né? Aí eu vim para cá mesmo. Outros porque tiveram dificuldade em conseguir fazer o teste rápido em uma farmácia. A farmácia estava cheia, então o olho viu que estava aberto aqui de manhã. Falou que estava funcionando aqui no avião para cá. Quem conseguiu fazer o teste, positivou, foi até a unidade em busca de orientação médica. Tosse bastante forte, febre. Também estou sentindo bastante dor muscular. Então, estou precisando mesmo de um atendimento. A UBS do Guanabara vai funcionar de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite. Mesmo horário da unidade básica de saúde da Vila Casoni. A UPA do Jardim Sabará continua com atendimento 24 horas, todos os dias da semana.